A PRM está aqui para cumprir com agendas politico-partidárias e especificamente para defender os interesses do Partido Frelimo. Em Mecanhelas, a PRM teria disparado com a intenção de ferir e ou manifestar manifestantes da Alavenância e isso para poder defender os interesses do Partido Frelimo e dos seus membros. Isto teria desencadeado uma onda de agitação em Mecanhelas que teria feito com que um cidadão dissesse o que seria feito. Um inocente que está a reivindicar um algo para vocês. Significa o que isso? Nós estamos a declarar essa guerra. E essa guerra, vamos ver o que vai acontecer em Mecanhelas. Daqui em breve, vamos ver o que vai acontecer em Mecanhelas. Eu, a partir de Assis, já declarou para mim. E o vosso amigo que vocês mandam, ou o senhor Patero, já conhece na minha casa. Eu estou preparado para o... Porque esse tiro que vocês atingiram aqui no dedo, não era tiro para atingir o dedo. Era o tiro para tirar a minha vida. Eu já estou preparado para a minha vida vocês tirarem. A Sernique, a Sisi, a polícia da PRM, faça o vosso trabalho. E nós, em Mecanhelas, vamos trabalhar também. Nós temos nossas cidadas. Vamos afiar nossas katanas, nossas azagaias, tudo o instrumento que nós vamos ter. E vamos defrontar. E vamos ver quem vai ganhar. Porque o povo não mora. Quem mora é a polícia. Vamos embora. Basicamente, o que este irmão disse aqui é que agora se começa a caça homem-polícia. Porque o mesmo polícia aqui usou das armas que o Estado aqui lhe entregou, as pessoas vivem nas comunidades. Ele não vai ter muito por fazer, não vai ter muitos lugares por ir. Simplesmente se ia começar a caça para se fazer justiça de forma direta. Será que nós precisávamos ter chegado a este nível? O que é que isto significa? E o que é que esta coisa, este grau de brutalidade e violência representa? Por outro lado, existe um cidadão-polícia que pegou num jovem e deu tiro diretamente na sua perna. Assim, do nada, usou do grau mais elevado da violência para poder resolver alguns assuntos dele com esse tal cidadão. Não interessa o que o cidadão lhe tivesse feito. Apenas devia ter respeitado a vida e saúde daquele cidadão. A partir de quando comprometes a integridade física de alguém, aí já existe um problema. Só para o início de conversa, será que nós temos uma polícia que serve à República de Moçambique? Que serve aos moçambicanos? Ou temos uma polícia da Frelimo, que sirva aos interesses do Partido Frelimo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Nós estamos a falar de violência clara aqui. E é preciso que estas coisas sejam debatidas com vista que cheguemos a conclusões que nos ajudem. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque este vídeo é de extrema importância. Maisvendas.co.mz O único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e, a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência, ou divulga o seu produto ou serviço. Com maisvendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. A República de Moçambique foi assaltada por gajos que estão a gerir o governo atual. O governo atual está a ser gerido por pessoas que adoram sangue, por pessoas que fazem de tudo. Muitos outros são inocentes para que elas se possam manter em pé. Nessa toda luta aqui, se está a dizer que Moçambique não é um Estado democrático. Irmãos, vocês se lembram daquilo que aconteceu no Gabão? No Gabão nós tivemos eleições livres, justas e transparentes, onde ali bongou que estava presidente lá já fazia um tempão. Não foi eleito presidente daquela República. Ele usou dos mesmos recursos ou usou a mesma estratégia que está a ser usada aqui em Moçambique para poder se manter no poder. O que é que os gaboneses fizeram? Lutaram e fizeram de tudo para poder chegar à verdade eleitoral. O que é que ele fez? Fez o mesmo que nós fizemos aqui. Ou fez o mesmo que aconteceu aqui. Usou dos órgãos de comunicação social internos para poder manipular os resultados. Cortou a eletricidade, cortou a internet e depois o que é que os outros fizeram? Os outros disseram, nós temos que caçar esse gás e fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Foi assim que houve um golpe de Estado no Gabão. E ali bongou, desde então, é um mero cidadão que provavelmente agora esteja a contas com a justiça do Gabão. Não acompanho muito assuntos do Gabão, mas pelo menos é isto que eu tinha a lhe dizer. Nós tivemos eleições agora presidenciais. E estas eleições presidenciais acabaram fazendo com que Venâncio Montani fosse claramente roubado. No dia da comemoração, Nússi quando ganhou as eleições, meio que saiu em público, essas coisinhas todas e tal. Mas quando é a vez deste gás, Daniel Chapo, de perder e depois roubar os resultados, eles não conseguem fazer isso. Não conseguem chamar o mesmo público de 70% de moçambicanos para ir comemorar com esses mesmos cidadãos. Apenas se reúne entre eles em quartos fechados para poderem comemorar. Apenas para poderem fazer documentos oficiais por intermédio das instituições para poderem legitimar o seu governo. Mas o povo está a dizer que estas coisas não existem. O que aconteceu? Na data agendada para a manifestação, para a comemoração da vitória e tudo mais, saiu a turma do Partido Frelimo. A turma do Partido Frelimo, que saiu acompanhada pela polícia, para eles existe garantia de segurança pela polícia. Saiu a turma da Frelimo para poder fazer a sua manifestação, tipo a sua gritaria, como se eles tivessem ganho alguma coisa. Quando no fundo, no fundo, nós sabemos que eles ganharam foi nada. Então, nessa de estarem a fazer essas passeatinhas, saem os outros da Dala Venasio, a gritarem Venasio, Venasio. O que a polícia da República de Moçambique fez? Tirou as armas e disparou contra as pessoas. Entendem? Disparou contra as pessoas. Por que isso aconteceu? Cadê os órgãos de justiça? Agora, a Procuradoria Geral da República está a fazer o quê? Pelo menos eu não estou a ver o trabalho que a Procuradoria esteja a fazer. É preciso que sejam acionados os mecanismos legais para poder se responsabilizar essa malta. Primeiro, simples para resolver este assunto. Quem foi o cidadão que disparou? Ah, nós não conhecemos, é uma polícia e tal. Ok, tudo bem. Simples. Qual é a esquadra que gere aquela área? Esquadra X. Quem é o comandante? É o comandante X. Ok, comandante X anda cá. A esquadra tua é a esquadra que gera estes assuntos aqui. Por que houve disparos? Houve por causa disso. Quem foram os agentes? São estes. E todo mundo, toda a esquadra, todo aquele turno daquela data ser responsabilizado o turno todo criminalmente. Então, o que aconteceu? Na mesma data, eu recebi este vídeo aqui. Neste vídeo, você vê esse cidadão, esse jovem, está prestes a levar um tiro na perna por absolutamente nada. Nada. Nada justifica que ele tenha que levar o tiro. Se ele tivesse sido, vamos lá, encontrado a cometer algum tipo de crime, o mais justo, o mais organizado, o mais civilizado e o mais moderno e democrático seria prender esse cidadão, carregá-lo, levá-lo sob custódia e ir o colocar na esquadra para que ele pudesse responder criminalmente, sei lá, de qualquer outra forma, por cima daquilo que ele tivesse feito. Mas não, esse desgraçado que chamam de polícia teve que fazer um julgamento sumário. Por quê? Te deram arma para fazer isso? Estás a regredir o teu próprio país. Quanto é que tu ganhas, ô, desgraçado, polícia? Tu és, sim, desgraçado. O teu jeito de fazer as coisas suja a corporação inteira. Há polícias idóneas aqui, há polícias honestas, há polícias que usam a cabeça para poderem pensar. E tu fizeste isso para sujar a corporação. Quanto é que tu ganhas? 11 mil medicais, 15 mil medicais, 20 mil medicais. Isso é suficiente, te dá autoridade para tu, porque se tu tivesse a cabeça dele virada para baixo, tu fazias o pior. É isso que nós chegamos a concluir. Então, esta situação de Mecanhelas teria feito com que os jovens ficassem nervosos, porque este jovem que você vê aqui na tela, perdeu o seu dedo, porque atiraram nele. Atiraram e ele disse, isto aqui que me tirou o dedo, a intenção não era só o dedo, era a minha vida. Escuta aqui. Então, será que nós precisávamos chegar a isto? O governo de Moçambique reconheça que você está burro, está obsoleto e que haja necessidade de que estas coisas aqui sejam tratadas de outra forma e não desta forma violenta. Parem de amedrontar o povo, parem de prender sumariamente as pessoas, parem de criminalizar pessoas que simplesmente querem aquilo que é seu por direito. Parem de perseguir pessoas e sentem com aqueles que são os verdadeiros donos disto, para poderem ver o que os donos podem dar para vocês. Entendem? Então, eu não sei se você havia visto essas cenas, a mim chegaram estas coisas ontem. Uma vez eu ter acordado sem lá muito feeling para poder trabalhar, devia ter postado isto já faz um tempão, mas eu não pude fazer. Só que coube a mim fazer este vídeo e te alertar com relação a isto. Irmão, quando existe, eu quero falar de forma direta, quando existe um agressor, nós temos o direito de nos defender. Isso chama-se legítima defesa. E a legítima defesa é aquela em que se usa uma força proporcional à força usada pelo opressor ou pelo agressor. Se eu apareço com uma mão para poder te agredir, tu, se usares um instrumento, não interessa que instrumento possa ser, pode ser uma capinha de celular e tal, isso já não é legítima defesa. Isso já é agressão contra mim. Consegues entender, né? Mas quando tu usas o soco para fazeres isso e me vences, tu te estiveste a defender legitimamente. Isso é legítima defesa. Então, não interessa o tipo de coisa que a pessoa traga, contanto que tu consigas calcular as coisas para que aquilo sirva de legítima defesa. Tens que garantir a tua integridade física. Consegues entender? Então, tens que lutar, tens que resistir. Resista de todo e qualquer tipo, de toda e qualquer forma de violência contra ti. Respeita as leis, respeita os agentes das polícias, da polícia e tudo mais, mas não respeita os agressores. Os agressores querem te tirar a vida. Se tu não lutares por ti, ninguém vai fazer isso. És o primeiro a ter que te defender. És o primeiro com a missão de te defender. Então, faças isso, temos que continuar lutando. Polícias, mais uma vez, mão na cabeça, mão na consciência. Vocês vivem conosco. Nós tomamos cerveja no mesmo copo que vocês. Não façam isso. Não façam isso. Façam-se cumprir as leis apenas. Não usem da força que vocês têm para poderem nos eliminar. Isto nem é opressão, é eliminação. Então, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se tiver gostado deste vídeo, clica aí no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e ainda hoje nós vamos ter uma transmissão em direto às 22 horas em todo o território mozambicano. Por agora é tudo. Até breve. Fui.